Olá pessoal, hoje estou aqui no outro papel, um papel de filha, assumindo na realidade e falando para vocês algumas dicas relacionadas à rede de apoio. Como todo mundo sabe, nós gravamos vários módulos para o nosso curso Doenças Neodegenerativas, vim aprender sobre o Parkinson. Mas hoje a rede de apoio é primordial para que as pessoas possam ajudar o paciente. Como muitos sabem, a minha mãe já tem Parkinson há 14 anos e se eu soubesse o que eu sei hoje há 14 anos atrás, eu acho que as coisas seriam diferentes. Porque hoje se fala muito sobre a doença, você tem métodos de ajuda, você tem condições de trocar informações, seja pela questão da internet, pelos grupos de apoio, pelo compartilhamento. Você conhece muitas pessoas, mas a questão importante é a comunicação. E a comunicação tem que atingir todas as pessoas que estão no núcleo familiar. Então eu tenho irmãos, tenho dois irmãos e tenho meu pai. E a comunicação com o paciente, às vezes ela não é muito fácil de a gente ter. Porque o paciente, ele tem dias bons e dias ruins. E a comunicação, ela tem que ser de níveis diferentes. Porque às vezes o paciente está num nível que ele não consegue falar e ele quer que a pessoa adivinhe. E a gente não consegue adivinhar o que ele quer. E às vezes você quer pedir ajuda de alguém, também você não consegue. Então a comunicação, ela tem que ser de forma que todos no núcleo familiar consigam dar o alicerce para o paciente, a base para aquele. E ele também tem que saber dos limites de cada um. Esse é um lado difícil, porque a rede de apoio, ela precisa de estímulo, como o nosso próprio projeto diz. O paciente também precisa de estímulo. Eu não posso pegar um copo para o paciente estar com dificuldade. E deixa ele pegar sozinho. Porque às vezes eu quero, eu Kátia, quero deixar que ele pegue. Agora outra pessoa vai lá e vai pegar para ele. Isso vai fazer muito mal para ele. Então é difícil a gente gerenciar essas questões familiares. Mas a comunicação e o entendimento, e como eu já falei em outras entrevistas, a aceitação. Então aceitar e pedir ajuda. O familiar também tem que pedir ajuda. Nem sempre você está com condições, com paciência, vamos falar assim, para poder ajudar o paciente naquele momento. Então se eu não tenho condições, eu vou passar a bola para outra pessoa, eu vou pedir para outra pessoa, mas vou sair daquele meio naquele momento e vou me sentir tranquila. Claro que não é muito fácil. Conforme o nível, conforme a ligação, a gente tem diferenças de comunicação também. Então eu acho que um recado que eu venho deixar aqui para todo mundo que vai nos assistir, que vai compartilhar, que vai poder divulgar o projeto, divulgar a rede de apoio é ajude a pessoa, mas não faça por ela. Ajudar, não faça por ela e não tenha dó da situação que ela está passando. Porque a partir do momento que eu me penalizo pela pessoa, eu não consigo ajudar de uma forma mais consciente. Eu começo a entrar muito na parte emocional e eu não consigo vê-la fazendo nada por ela. Então eu tenho que ajudá-la, mas não faça por ela. Deixe ela fazer por conta. Nem que ela demore muito mais tempo para trazer essa água e que essa água caia no corpo dela. Mas se for uma coisa que não vai causar dano, deixa ela fazer. Para que ela também saiba que aquilo é importante. E você também vai saber quanto aquilo fez bem para ela. Então você tem que, como cuidador, você também tem que ter alguns cuidados. Porque cuidar de uma pessoa com uma doença neurodegiativa não é muito fácil. Então acho que esse é o meu recado. Boa tarde, meu nome é Cláudia, sou esposa dona Cibueno, que tem diagnóstico de Parkinson há 10 anos. Então convivemos há 10 anos com a doença. Porém, ela não é dona da nossa vida. A gente acredita que ela veio para a gente superar ela. Então, o que a gente faz com isso? A gente continua tentando fazer as atividades que ele tem condição. A gente vai em cinema, vai em mercado. O restaurante ficou mais difícil, mais restrito, pela dificuldade do manuseio de atalheres. Porém, quando a gente precisa ir, a gente vai e a gente tenta socialmente ter uma vida ativa. Quando a gente fala como a gente pode apoiar, eu acredito que qualquer familiar, qualquer pessoa que esteja próximo de um paciente de Parkinson, ela não deve deixar que o Parkinsoniano deixe de fazer as atividades, ache que ele não pode. Ele tem condições, nem que seja mais devagar, no seu tempo. E nós temos que dar o tempo para eles, porém, nunca fazer apenas. Deixe eles criarem aquele vínculo de poder fazer as coisas, né? Acho que isso é super importante. Em relação ao projeto Estímulo, eu acredito que ele é muito importante. Ele é um grupo de alunos com professores que realmente cumprem o conhecimento e trazem para a sociedade a oportunidade de a gente fazer parte desse grupo. Através das palestras, do Chá das Cinco, dos cursos e, principalmente, da interação com a sociedade. Também, eu acredito que o papel final, assim, que eu posso deixar como um incentivo, que a família, ela nunca desista da pessoa. Que ela acredita que, mesmo nos momentos mais difíceis, elas podem ser felizes. E nós, como cuidadores, também podemos ser felizes. Eu estou feliz com o meu esposo, o Anacir, apesar da dificuldade, a gente vê que a vida não acabou para nós. E, sim, nós estamos aqui participando ativamente da sociedade através das atividades que fazemos. Vou falar um pouquinho sobre a importância da palavra. O que é isso, né? De vez em quando a gente acha que o apoio, ele é simplesmente físico. Mas não é, gente. Ele é muito mais do que isso. A gente tem que ajudar na hora de você conversar, de você estar junto, nos momentos principais, né? Por exemplo, assim, você pode auxiliar? Beleza. Mas você também se pode incentivar, dizer que ele está bem hoje, que ele conseguiu fazer determinada atividade. E que, de vez em quando, a gente olha, assim, na vida geral, né? De vez em quando a gente trabalha o dia inteiro. Quando a gente chega em casa, nada como você ter um retorno, assim, como é que foi teu dia? O que você fez de bom? Então, é a mesma coisa com uma pessoa que tem uma doença. Ela precisa ser lembrada de coisas boas, da gente incentivar, da gente não esquecer que ela tem outros momentos bons da vida. Então, eu acho que nós, como cuidadores, nós temos que pensar muito nisso. Vamos conversar, ser amigos e não apenas cuidadores físicos. Obrigada. 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 E aí